A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai, por favor! Eu já falei que eu não quero você com esse vagabundo? Minha herança? Calma, dona Ana, tá muito agitada. Eu vou cuidar da senhora. Vai ficar tudo bem. Me chama de Tianinha. É assim que todos me chamam. Tianinha, calma. Vou cuidar da senhora. Vai de casa, meu bebê. Deixaram essa lata na recepção para entregar para essa senhora. Minha herança, meu tesouro. Abre a lata, por favor. Já foi muito divertido por mim toda a minha vida. Essas cartas. Essas regulações de momentos únicos que eu tive aqui. Vai de casa. Deus abençoe. E aí Amém. Amém.